E voltamos amigos com o nosso programa Fashion View, continuando aqui a nossa conversa com a Luana Trindade, a nossa amiga, consultora de moda, proprietária da Noa, onde nós estamos hoje fazendo o nosso programa. Vocês vão ver muita coisa bonita, porque o nosso assunto agora é falar da Noa, mas falar também com a consultora de moda, que é a Luana Trindade, e ela vai nos dizer, então, quais são as tendências que você tem que ficar antenada para estar dentro da moda nesse inverno 2013. Então, Regina, pessoal que está em casa, vamos ao que interessa, né? A gente, assim, tem alguns pontos do inverno que estão sendo já bem citados aqui, que são preto e branco, né? Que está super em alta, ou camuflado. Então, vamos falando e vamos mostrando, né, Regina? Ó, aqui, por exemplo, a gente tem uma calça, que ela é camuflada, linda, então vai estar sendo bem tendência agora, o pessoal está usando, é algo bem novo, que a gente tem algumas tendências que estão em alta, que, na verdade, já vem sendo trabalhadas desde o ano passado, né? Camuflado veio esse ano, estourando com tudo, então ele tende a permanecer um pouquinho por aí. Pessoal, não precisa ter medo de comprar aqui, ah, só é esse inverno, não. Ele ainda vai permanecer... Vai ter uma duração. Vai, vai ter uma duração. Essa calça aqui, que a mulherada ama, que é uma calça, ela é estampada, essa aqui. E a gente trabalha com uma linha aqui de estampas nas calças, que tem de alguns países de fora. Então, nós temos Hong Kong, entre outras. Então, temos aí estampados também, que vem com uma roupagem nova, uma característica diferente. Não só estampas de flores, bichinhos e tudo mais, mas vem também entrando algumas estampas novas. Ainda na parte de calça, Regina, a gente tem a nossa querida amiga Flair. Deixa eu pegar aqui, ó. Que está com uma lavagem bem linda. Temos... ela acompanha, ela ainda continua em alta, vai continuar em alta aí por um tempo. Vamos lá para outra mesa, Regina? Vamos passear um pouquinho aqui. Conhecer um pouquinho mais. Temos aqui ainda a parte de listras, né? Que fica. Essa aqui é uma versão branca com vermelho, da que você está usando hoje. Preta com branca. Né? Linda. Então, a gente pode trabalhar. Aí, essa misturinha do branco, não é só com preto, a gente consegue trabalhar também com outras cores. Temos aqui, ó. Ó, preto com branco. Deixa eu te ajudar aqui, ó. Me ajuda, me ajuda, que é muita coisa. Ó. Preto com branco, continua. Super tendência, está em alta. Regina, alcança para mim esse vestido aqui, que eu acho lindíssimo. Ó. Vamos mostrar. Então, aqui é um vestido que pode ser usado numa ocasião, que nem eu te comentei contigo, casamento, mas dá também para usar em outras ocasiões especiais que a gente encontra por aí, jantares e tudo mais. Que continua, brilho, brilho é uma coisa que a mulher se agarrou e não larga mais, então sempre vai estar fazendo parte do guarda-roupa da mulher, né? É, e brilho é só aquela questão de saber dosar para também não ficar exagerado, né? É verdade, é verdade. Tudo, eu sempre brinco assim, ó. Tudo precisa ter um equilíbrio. Não na nossa vida normal, nosso dia a dia tem que ser equilibrado. E na moda não é diferente, a gente pode usar tudo com equilíbrio, né? Então podemos usufruir à vontade aí de todas as tendências que vêm, de tudo que é novo, de tudo que é moderno, é gostoso a gente estar envolvido com isso. Mantendo o equilíbrio não tem problema, sabendo juntar uma coisinha com a outra aí. E se não sabe, tem como eu, consultora de moda aí para estar dando as dicas. Existem profissionais que trabalham especificamente com isso, se preparam, estudam para dizer para você qual o melhor look que fica. É verdade, verdade. A gente faz um trabalhinho de análise de tipo físico, estilo e trabalhamos dando essas indicações para estar fazendo, usando um look perfeito aí para o seu corpo. Só vou mostrar aqui mais uma coisinha, Regina, que são as t-shirts que estão super em alta. A meninada adora, não só as meninas novas, a essa do Pug, Regina faz uns... É uma graça. Ai, meu Deus, ela é linda, olha só. Então a gente tem... E a menina é uma estampa que todas as idades preferem, né? Não é só as meninas, as senhoras também, as mais maduras, né? Sim, porque a meninada usa aí, coloca uma botinha viradinha com brilho, com uma coisinha, está usando. As mamães usam com uma calça jeans, às vezes o tenizinho, uma sapatilha. Então ele é uma peça super tranquila, super clean, que consegue fazer diversas junções e está usando em todas as idades. E a outra coisa que eu queria te falar, e eu acho que você vai concordar comigo, é que hoje o vestuário, assim, ele não está definido por idade, mas sim por estilo de vida, por espírito, né? A pessoa tem um espírito jovem, com certeza ela vai querer umas roupas também que tenham essa caída, essa pegada, né? Com certeza, com certeza. Foi-se o tempo aonde esse setor era das mamães, esse era da vovó e esse é da filha, né? Hoje é tudo essa mistura. A moda, e graças a Deus, né, Regina? É democrático. É, é democrático. Então, assim, eram mães novas que tinham que se comportar com uma vestimenta que muitas vezes não estava adequada àquilo que ela era, personalidade, estilo, jeito. Então, agora, essa moda democrática que vem, a gente tinha até ali em 1990, modas muito determinadas por época. Hoje não, é tudo muito democrático, a gente consegue estar fazendo essa mistura e ter tanto uma mãe e uma filha, às vezes, com a mesma roupa. Exatamente. Né, trazendo, não trazendo aquela linha, ah, é porque minha mãe está usando uma coisa que é mais curta. Não, aí vem a questão do equilíbrio que a gente comentou. Com o equilíbrio, a moda é democrática para todo mundo. É verdade, está ótimo, assim. Eu adoro porque você vai se vestir de acordo com o teu lifestyle, de acordo com a sua personalidade, de acordo com o que você faz. Então, você vai adaptando, né? E hoje, o importante até, claro, que é estar na moda, mas o mais importante é ter estilo, né? É verdade. E estilo, cada um tem o seu, Regina. Isso é uma coisa que não adianta. Eu, como consultora de moda, a Regina, que trabalha na área da moda e tantos anos, profissional dessa área, a gente querer colocar, predominar um estilo em alguém. Estilo é uma coisa que cada um tem o seu. Nós, o nosso papel, nós moldamos a trazer isso para as tendências, para o tipo físico correto, mas estilo, cada um tem o seu e nisso a gente não mexe. Você falou bastante do maxi-colar, que eu acho que é uma tendência bem vigente ainda hoje, né? Sim, sim. E também a questão das pérolas, que é um clássico, né? Ah, então eu vou ter que pegar. Eu vou ter que pedir para a Mel pegar para mim. É uma camisa que tem lá com uma clara que tem os detalhes na gola, Mel. Será que ela não está aí? Vai lá, Luana, que daí você ajuda. Deixa eu rolar aqui. Tem problema. Enquanto a Luana, vocês vão observando a Luana aí, verificando aonde está? Ah, chegou a nossa blusa. Ótimo. Então, ó, o detalhe... Tem aqui um trabalhado com pérola, com renda. Então, em tudo isso, nós estamos vendo as tendências, aquilo que está sendo usado, né? Então, aqui a gente tem uma peça super discreta, uma peça que atende uma mulher clássica, atende uma mãe, mas também atende uma moça nova, que traz essa pegadinha mais clássica, mais delicada, com a tendência da pérola, com a tendência da renda. É tudo que está sendo usado à vontade, hein? E eu queria agradecer a Luana, queria agradecer aqui o teu convite pra gente vir conhecer a tua loja, que é a Noa, que é linda, maravilhosa, com várias tendências, além do que com pessoas preparadas pra atender as clientes, né? Que sabem, conhecem de moda, isso é muito importante. Eu queria te agradecer, Luana, queria dizer pros nossos amigos do programa Fashion View, que a Luana vai estar mais vezes conosco, tenho uma surpresa preparando pra vocês aí, ó, novidades daqui a pouco. A gente provavelmente vai ter a Luana conosco num quadro falando sobre consultoria de moda. Então, nos aguarde nos próximos programas, além de estarmos aqui de vez em quando mostrando as novidades na Noa, a gente também vai ter ela como consultora de moda, que isso é 10, né? A gente vai dar de presente pra vocês esse quadro. A gente vai fecando por aqui agora no segundo bloco, você não sai daí, me espera, porque eu vou voltar no terceiro bloco falando sobre estética, sobre beleza, sobre maquiagem com a Camila da Mato.